O governo do estado anunciou uma nova data para o leilão dos aeroportos de Passo Fundo e Santo Ângelo. O resultado sobre a empresa vencedora, que sairia em 7 de maio, agora foi adiado para 20 de junho. Kleber Bevenhul, no quadro Outro Olhar, fala sobre o desafio da aviação regional no Rio Grande do Sul. Mesmo com os altos preços da aviação nacional, o governo do estado está mantendo a estratégia de estimular a aviação regional. Ou seja, voos internos dentro do Rio Grande do Sul e também do interior do estado, direto para outras cidades do país. Isso inclui, claro, ter aeroportos condizentes. E é correto manter essa aposta, mesmo que o momento exija freios de arrumação. Por sinal, é isso que explica esse adiamento do edital por algumas semanas, porque vai dar mais tempo para responder às dúvidas e estimular a participação de mais empresas. Foi o que explicou a Secretaria de Parcerias e Concessões do Governo do Estado, comandada pelo secretário Pedro Capelupi. Três empresas, inclusive, já teriam demonstrado interesse em participar desse negócio. O edital, nesse caso, prevê a concessão dos dois terminais em bloco, o de Passo Fundo e o de Santo Ângelo juntos. É venda casada. E, para que o negócio fique em pé, vai ter um aporte de dinheiro do próprio estado. E o consórcio vencedor, por sua vez, vai ter que investir aí R$ 85 milhões em infraestrutura e melhorias. O período de concessão é de 30 anos. Enfim, tomara que dê certo. Imagine regiões tão fortes como as de Passo Fundo e Santo Ângelo, tendo uma facilidade logística por meio de um aeroporto melhor e mais moderno. Isso é um impulso concreto no desenvolvimento regional. Mas, claro, é um processo lento, difícil, complexo, sim, só que não pode deixar de evoluir passo a passo, ou, quem sabe, voo a voo.